Passou a palavra agora ao líder do BPS, o deputado Rubens Boema. Senhor presidente, eu abri mão de várias inscrições para dar oportunidade a falar àqueles que não tinham falado até então. Por isso é que eu fui inscrito por penúltimo, por ser o primeiro, junto com o Exalci. Então, só por isso, abri mão. Mas o que chama a atenção, senhor presidente, senador Jim Angelo, é a mídia training da Petrobras, custa caro, vai dar resultado. Os governistas fazem as mesmas perguntas e ele faz as mesmas respostas. É impressionante. É impressionante a mídia, é a mesma pergunta, ipsis literis, as mesmas respostas, ipsis literis. Impressionante. É a capacidade de fazer da peça de marketing uma verdade que é uma mentira repetida várias vezes, como já o próprio fascismo indicou para o mundo. Gables é o grande mestre nisso. Aí fala que o CPI para deputados achacarem. Quem falou isso foi o presidente Lula. Falastrão. Demagogo. Populista. Quem falou isso foi o presidente Lula. Ele que nomine quem chantageia na CPI. Ou a quadrilha que ele nomeou na Petrobras. E se manteve lá durante 12 anos. Isto é que precisa esclarecer ao país. Ele que falou isto. Ah, nós temos que fazer a CPI avançar, mas o governo não aprova a quebra de seguir o sigilo das empreiteiras que superfaturaram obras na Petrobras e continuam superfaturando porque o diretor não falou nada sobre isto. Não disse que diminuiu preços. Não provou isto. Ora, senhor presidente. Este é um governo irresponsável. Mente. Rouba. Este é o governo que está aí. Senhor presidente, vou perguntar ao senhor Cosenza se ele conhece uma pessoa chamada Lígia Cosenza. Não. Não conhece? Nunca ouviu falar? Não. Por acaso a diretoria que o senhor comanda fechou algum contrato ou pagou alguma nota para a empresa Murano Brasil Market Limitada? Eu, pessoalmente, não me lembro. Não, não. Estou perguntando se a sua, pessoalmente não. O senhor é diretor. O senhor era gerente lá. O senhor não é uma figura estranha nessa diretoria. O senhor era gerente e agora é diretor, substituiu o Paulo Roberto Costa. A mídia training é comigo e não funciona. Pode gastar os milhões do dinheiro do povo lá, que para mim não funciona. Quero saber se a diretoria que o senhor comanda fechou algum contrato ou pagou alguma nota para a empresa Murano Brasil Market Limitada? Desconheço. Desconhece. E com a Mistral Comunicação Limitada? Do meu também, nunca vi falar nessa empresa. E com a IS Marketing Comunicação? Não conheço a empresa. E com a RBTV Comunicação e Produção? Não conheço. E com a Rockstar Marketing Limitada? E com a CPR 2007 Promoções e Eventos? Não conheço. Então eu lhe pergunto, porque nas investigações da CPI, nós descobrimos outra ponta do desvio de recursos da Petrobras. Além das empreiteiras e empresas fornecedoras da estatal, agora apareceram as agências de publicidade, comunicação e de eventos. Todas recebendo recursos via empresas de fachada do esquema do Sr. Alberto Yussef, que por sua vez recebiam recursos de construtoras e fornecedoras de obras superfaturadas na Petrobras. Construtorada gerente, e agora diretor. A teia está sendo montada em nossa desconfiança de que, assim como no Mensalão, triste para a história do país, ensejada pelo governo do PT, e que hoje os mensaleiros presos são heróis nacionais, a inversão de valores chegou a esse ponto no Brasil de hoje. A teia estaria sendo montada, e aí a desconfiança era que, porque lá no Mensalão, essas empresas de comunicação eram usadas para repassar pagamentos de propinas para partidos políticos e funcionários da Petrobras. Só para você ter uma ideia desse montante, a nossa investigação inicial, com poucas informações ainda, temos até agora, que a M.O. e a Tipo One, na participação, repassaram entre 2010 e 2012, R$ 5,3 milhões para essas seis empresas de comunicação, publicidade e eventos que eu citei. E isso é apenas uma fração do total que elas teriam recebido. O dono de uma delas já confessou sua relação com a Petrobras. O Sr. Ricardo Marcelo Villani, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo de hoje, o Sr. João Carlos Concez, de hoje, afirmou que o doleiro Alberto Youssef lhe pagou R$ 3,5 milhões de uma conta que lhe era devida pela Petrobras. E mais, disse que o negócio que envolvia a divulgação do etanol brasileiro no exterior foi fechado sem contrato. Foi fechado sem contrato. O Sr. tinha conhecimento disso? Não. Que ano foi isso? Entre 2010 e 2012? Não, 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 não tinha conhecimento. Não é do meu tempo. É normal que a empresa faça esse tipo de prestar serviço sem contrato formal? Claro que não. Não é normal? Não é normal. Aconteceu ou acontece? Nunca aconteceu? Não, nós temos um atendimento à legislação, nós fazemos licitação para atendermos as regiões de serviço. Eu estou perguntando isso para o Sr. porque o seu antecessor, com quem o Sr. falou depois que assumiu diretoria por três vezes, reuniu-se com ele duas vezes, o seu antecessor está diretamente envolvido nisto, Sr. Paulo Roberto Costa, de quem o Sr. era gerente. O que o Sr. pode nos dizer sobre isto? Existia também dentro da Petrobras um esquema com agência de publicidade, como ocorreu no Mensalão? Não sei. Não sabe. Quero informar ao Sr., informar à CPMI, que eu estou apresentando pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico da Murano Brasil Marketing. Também pedi que sejam convocados para fazer aqui nessa CPMI os sócios da Murano, o Sr. Marcelo Villani e a Sra. Luciana Mantemacchia, porque isto aqui não pode ficar da forma como está. Aqui está a reportagem de hoje, Sr. Conceza, onde nesta reportagem, veja aí o que é o falastrão, o que é o falastrão, que está a mesa fugindo da Polícia Federal para não ser intimado. Aqui diz o seguinte, nesse trecho do depoimento, Iussef cita o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No relato do doleiro, Lula ficou sabendo das ameaças e ordenou ao então presidente da estatal, José Sérgio Gabriele, entre aspas, a resolver essa merda. Desculpe o palavrão, mas esse presidente, Boquihoto Valastrão, disse isto. Ainda, segundo Iussef, Gabriele acionou o ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, outro personagem central do escândalo, seu antecessor, seu chefe, nessa diretoria, a resolver esse problema. Iussef não apresentou provas do relato, mas está aqui, dito isto aqui, dentro do depoimento. Gabriele nega a conveniência e aversão do doleiro, Lula não comenta o assunto, como nunca comenta, como está fugindo da Polícia Federal para não ser intimado. E aqui vai, vai aí na sequência da reportagem, e este proprietário desta empresa diz que nunca fez contrato com ninguém, explicando que apenas apresentava notas a Petrobras Brasileira, Petróleo Brasileiro S.A. Era a nota fiscal que ela apresentava. Do que é isso? São milhões de reais que é a divulgação dos eventos no exterior do etanol brasileiro. O etanol, que foi tão divulgado, gastaram milhões, os brasileiros empresários acreditaram, e hoje estão abandonados e quebrados por esse governo incompetente, despreparado, mentiroso e desonesto. Esta é a grande verdade do povo brasileiro. Só lamento que o diretor não vem aqui para trazer as informações, ele como gênero, de uma diretoria tão importante que poderia ser chamada de diretoria de abastecimento do caixa de partido, de políticos, de obras superfaturadas e de empresas fantásticas.